Música Tá me procurando né Barão? Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Estamos começando mais uma segunda-feira Segunda-feira cheia de informação e muita notícia Aqui pra você no programa Namira, como é que foi O final de semana? Foi tranquilo? Foi tranquilo? Não foi parar na prisão? Tá tranquilo né? Tá tranquilo, e olha só, quero pedir pra você ligar pra gente Fazer a sua denúncia e acompanhar Durante todo o programa das 10h15 Até as 11h eu tô por aqui 99... 993, olha Já ia ligar pro outro, ó, 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Vamos de informação? Não, pera aí que tem um WhatsApp também Você não conseguiu ligar pra gente Envie aqui a sua denúncia pelo WhatsApp No número 99327-649 Vamos de informação E pra você que tá em casa, muita atenção Ajude-nos agora a identificar esse criminoso Que nesse, que nesse, que nesse, que nesse Porque travou o Luiz, vem cá comigo, Davis Por que que travou, Davis? Me diz aí por que que travou Eu não subi o TP, quando eu sobe o TP Aí trava, traz a manivela, rapaz Ajude-nos você aí em casa a identificar esse criminoso Que nesse último final de semana Assaltou, 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 hein rapaz O homem tá no clima ainda do final de semana Assaltou este lanche na Avenida Silves Veja como o homem já entra no estabelecimento aí Muito agressivo É esse camarada de camisa azul que você tá vendo aí Olha como ele faz Ele puxa a arma E todo momento está ameaçando ali os clientes E os funcionários que estavam ali no estabelecimento Ele pega, tira todos os pertences das pessoas que estão ali no local E aí depois, ó, apontando a arma Pede pra todo mundo ficar ali encolhido E vai embora Por quê? Porque ele tem um compasso lá fora Que infelizmente não foi identificado pelas câmeras de segurança Aí eu peço pra você Você aí da região da Avenida Silves Você de toda a região da Zona Sul Que conhecesse camarada Ou que pelo menos conseguia identificar Faça o seguinte Ligue pra polícia Ou ligue aqui pro programa Namira Pra nós repassarmos essa informação O que não pode É esse camarada vagabundo, safado, de cara limpa Continuar assaltando estabelecimentos ali naquela área Porque o camarada, você percebe, que ele não leva nem muito dinheiro Ele só queria os pertences ali E capa o gato, como diz o caboclo Por quê? Pra financiar a droga dele Né? O vício dele É só pra isso que ele assalta Vai ver, não tem nem bala nessa arma Mas aí é bom você não conferir E não esperar pra ver se tem bala ou não Né? Então minha gente Você que está aí do outro lado Você que conseguiu identificar Esse camarada aí Ainda tem luz no cabelo Ainda tem luz no cabelo Chega todo abusado Né? Com uma arma na mão Com pessoas ali que não estão armadas Com pessoas ali que estão totalmente ali Né? Inseguras Ele faz isso Vai ver se vai na frente de um policial E ele faz uma coisa dessa Vai ver Né? Então a gente está mostrando aqui na mira pra você Logo, logo Eu quero mostrar ele Assim como está a camisa dele aqui Toda listradinha aqui Que esteja também todo listrado As grades que vão estar na frente dele Porque minha vontade é ver esse camarada Esse safado, esse bandido aí Atrás das grades Pra ele nunca mais Ter essa mesma atitude Eu quero ver se ele vai ser agressivo assim com a polícia Eu quero ver se ele vai ser agressivo Dentro do presídio Porque um vagabundo como esse Né? Quando está com uma arma Quando vê pessoas ali Né? Tranquilindo Aí ele faz Faz o que faz Né? Faz o que faz Aconteceu aí Pediu pra todo mundo ficar junto no mesmo local Apertado ali Né? Pra mostrar que ele era o dono da parada Que era ele que estava por cima da carne seca Né? Só que agora Agora tua cara foi mostrada Aqui no programa Namira Enche a tela com a cara dele aí pra mim Gesell Por favor Olha só a cara dele Safado Você que conhece esse cara Ligue pro número 181 Ou ligue pra cá pro Namira Pra nós repassarmos a sua denúncia Sua identidade não será revelada A única identidade aqui pra ser revelada É desse bandido safado É a única que pode ser mostrada aqui Tá aí ele Bonitão Galã Olha só Nossa Que charme Que charme Vai ficar bonito dentro do presídio É isso que vai ficar bonito pra ele Né? E esse não foi o único assalto que aconteceu aqui Mano Agora minha gente Olha só até onde está chegando a cara de pau das pessoas Essas mulheres que você está vendo aí Escolhendo roupas e uma loja no centro Na verdade não são consumidoras não Elas são bando de bandidos Então você que é lojista no centro da capital Tome muito cuidado com essas mulheres Não tem aquela música? Cuidado garoto Eu sou perigosa Essas daí são perigosas minha gente Preste atenção Olha só a cara de pau dessas bandidas Olha só uma bola vestindo camisa de bolinha Presta atenção uma bola vestindo camisa de bolinha Aí ela está lá fingindo que está escolhendo a roupa Olha ali Pá Pega a calcinha e tal Dá uma olhadinha Olha só Você viu? Foi muito rápido né? A bichinha é profissional Passa lentamente aí Gisele Mágico Olha só Mais uma vez Pega ela puxando Pega ela puxando Gisele Pega ela puxando de novo Olha só a rapidez Mágico Parece que não tem nada né? Mas ela puxou ali ó Puxou ali Guardou onde? Guardou Já foi Já foi meu amigo Essa daí é daquela que no primeiro encontro meu amigo No primeiro encontro leva a tua carteira e diz Minha gente nós fomos assaltados Olha só minha gente Rapidamente ela passou pra outra lá Né? Meu Deus Olha a cara de pau das peças Isso daí meu amigo Não é só uma não Essas mulheres Essa e aquela outra que tá de cabelo comprido Parece uma varoa de Deus Né? Parece uma varoa de Deus Na verdade não é varoa de Deus não minha amiga Né? Vai ver ela puxa pro outro lado Pro outro lado da força Minha gente Até onde vai a cara de pau da pessoa Aí nós tivemos denúncia de que não foi uma loja somente Essas mulheres aí já são conhecidas No centro da cidade Já são acostumadas Né? A ver movimentação grande Ninguém repara E perceba que no início do vídeo Tem um funcionário ali perto Mas nem ele consegue enxergar Porque é muito rápido minha gente É muito rápido Né? A mulher é a mulher do Mr. M Eu acho Pelo amor de Deus É mágico Né? Eu acho que ela deve ter assistido muito aquele filme O Truque de Mestre Né? Porque a bichinha é rápida Olha aí ó Funcionário ali de boa Ali ó Mas não conseguiu enxergar Por quê? Porque a mulher tá acostumada Então você aí de casa Que conhecer essas duas varoas Que não são de Deus Que são do capiroto Que gosta de roubar Né? Que gosta aí de dar prejuízo pros lojistas Entre em contato Com o programa na mira Ou vá direto pro 81 Faça a sua denúncia Porque o objetivo agora meu amigo É ver se elas conseguem Ser mágica Né? E conseguir Roubar ali a chave do guarda Do presídio pra abrir a cela Eu quero ver se elas são mágicas Bastantes pra conseguir roubar a chave da cela Porque a partir de agora meu amigo A gente vai trabalhar pra colocar essas bandidas Atrás das grades Porque meu amigo A pessoa trabalha né? A pessoa paga um monte de imposto Paga um monte de taxa pra manter o negócio dela Aí vem umas metidas espertas Que ainda faz isso com a pessoa Eu não aceito Pelo amor de Deus Eu não aceito A câmera de segurança não tá inibindo ninguém não O primeiro que nós mostramos O cara tava de cara limpa Entrou com a arma Né? E essa segunda aí Ela ainda chega e olha pra câmera Acho que ela perguntou Tem câmera? Tem Aí deixa Só rouba essa daqui Só essa calcinha aqui mesmo Vamos embora Né? Minha gente É uma situação complicada de se entender A pessoa não quer estudar Não quer trabalhar Né? Mas se acha esperto bastante Pra fazer o que tava fazendo Agora minha amiga Conte as calcinhas que você roubou Que vai ser As únicas calcinhas que você vai levar Pra dentro da cela Pra nunca mais Realizar esse tipo de trabalho Entendeu? Foi esperto bastante Então bora ver se é esperto bastante Pra se criar dentro do presídio Porque é isso que você merece E na noite de sexta-feira Um entregador de pizza de 18 anos Foi assassinado a tiros Na mesma noite Uma mulher executada Em uma reserva indígena No Distrito Industrial 2 O que vai contar essa história É a Meia Chapiama Na tela do Namira Pois é Na noite desta sexta-feira Uma mulher identificada Como Odite Cristina dos Santos De 38 anos Foi assassinada Com dois tiros Pelo corpo Em uma invasão Conhecida como Iuaritei Pichuna Que fica na Avenida Palmeira Do Meritino No bairro Distrito Industrial 2 Na zona leste da capital Segundo a polícia No local Ninguém quis comentar Sobre o caso Com medo de represália Dos traficantes Que atuam ali na área O corpo da mulher Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Onde deve passar por exames A Delegacia de Homicídios E Sequestros Já está investigando o caso E ainda na noite Desta sexta-feira Um jovem de 22 anos Identificado como Igor Marinho Foi executado Com vários tiros Pelo corpo Na rua Juruaua No bairro Novo Aleixo Na zona norte da capital Segundo informações De algumas testemunhas O jovem teria entregado O lanche E no momento Em que chegou Na rua Ele foi atingido Por dois homens Não identificados Em seguida Esses dois homens Fugiram E não foram mais Localizados Pela polícia A dona do lanche No qual Igor Trabalhava Não quis comentar Sobre o caso Disse apenas Que ele teria saído Para entregar um lanche Quando ela recebeu a notícia 20 minutos depois Eu volto com você E aí no estúdio É possível uma sociedade Continuar protegida No momento em que não tem efetivo Nas ruas Foi aprovado Nesta última semana Uma mensagem do governo Aos deputados Na Assembleia Legislativa De que? De que quase 500 Mais de 500 policiais Que são efetivos Trabalhando nas ruas Ficarão disponíveis Agora A instituições públicas Veja que coisa linda Coisa maravilhosa Vamos tirar efetivo De onde não tem Para ficar Dentro de instituições públicas Onde seria necessário Terceirizar segurança Onde seria necessário Procurar uma empresa Pagar essa empresa Para fazer um serviço Terceirizado Aí a população Fica sem segurança Nas ruas Fica sem viatura Nas ruas E fica à mercê Dos bandidos Quando eles quiserem assaltar Vamos lá Façam o seu de vocês Quando não quiserem Tranquilo Deixa a população Com o direito de ir e vir Pense numa situação dessa É isso minha gente Eu fui às ruas Falar com a população E a população indignada Porque nós estamos No meio de uma crise No meio de uma crise Né? No meio de uma crise Em segurança pública E a partir de agora Foi aprovada Esta conversa Essa mensagem Desviada pelo governo Até a ALI Onde efetivos Saíram das ruas Para ficar Em instituições públicas Que situação Minha gente Como é que está aí Sua rua Como é que está Seu bairro Ligue para a gente Faça sua denúncia É necessário As pessoas As autoridades Perceberem Né? O quanto nós Estamos precisando O quanto nós Estamos precisando De algumas ações Onde o trabalho Tem que ser feito Para o pai de família Não morrer Para o pai de família Não ser assaltado Né? Porque é o que mais Está acontecendo Está virando comum Aqui em Manaus Vamos à primeira ligação De hoje Lá no bairro da Raideção Alô, bom dia Bom dia Minha querida senhora Já está ao vivo No programa Na Mira Meta a boca No trombone Pois é Eu quero Denunciar Aqui o barro da Raideção Porque está tendo Muito assalto E não tem Manitoreamento Policial Entendeu? E está horrível É assalto Na frente do colégio Porque eu estudo No colégio Ramon Logueira E está horrível O assalto Um tempo atrás Invadiram O barro da Raideção Entendeu? E morreu Uma professora Ficou Os alunos feridos Entendeu? Agora voltou de novo A gente está estudando Lá dentro Como um presídio Porque já Gradiaram tudo Mas desse jeito Eu não sei Se continuar Essas coisas Então os professores Não querem mais Dar aula pra gente Lá Vão fechar o colégio Porque eles não querem Vim à noite Dar aula pra gente Tá ok então Minha amiga Muito obrigado Pela sua audiência Veja só Já que é pra colocar Policiamento Em instituições Públicas Vamos colocar Policiais Dentro Dentro das Escolas Porque olha a situação Que a moça Está denunciando No bairro Do redenção A escola Já está toda Gradeada Já está toda Gradeada Mas acontece Ainda assalto Uma professora Morreu Uma professora Que estava lá Pra trabalhar Acabou morta Por conta Da falta De segurança É o bairro É o bairro do Redenção Que é próximo A seccional Né Próxima A seccional É a área Da 17ª Cicom Vamos tentar Dar uma Atenção Pra população É necessário Uma atenção Pra população Alô Alô Segurança Vamos acordar Já é segunda Feira Acabou Sexta Sábado Domingo Deu pra descansar Vamos acordar Foi um Meu amigo Ficou agitado Parece aqui Parece que está Em época de boi Também aqui Né Porque meu amigo Foi uma agitação Pro lado Pro outro Pra lá E pra cá Minha gente Que situação Muitos homicídios Neste fim de semana E um deles Ocorreu na invasão Cidade das Luzes No bairro Tarumã Zona Oeste De Manaus A vítima morreu Atingida por Sete tiros E outras Quatro pessoas Foram baleadas Bárbara Mitoso Traz essas informações É isso mesmo O homem Identificado apenas Como bicudo Foi executado Com sete tiros Na madrugada Deste domingo Segundo informações Da polícia Ele estava bebendo Em um bar Na cidade das Luzes No bairro Tarumã Na zona oeste Da capital Com os amigos Quando foi surpreendido Por disparos De arma de fogo Ele e seus amigos Não conseguiram fugir Ele foi atingido Por esses sete tiros Outros quatro amigos Também foram baleados Mas não morreram Eles foram socorridos Ali mesmo no local E levados para a unidade De pronto atendimento Da zona oeste Da capital A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Investiga o caso Volto com você no estúdio É meu amigo Situação está difícil A gente sabe já que Essa invasão Cidade das Luzes Já é cheia De problemas Cheia de problemas Tráfico de drogas Intenso nessa área Tráfico de drogas Existente É um problema Existente Não é algo Fantasiado não É algo existente Na invasão Cidade das Luzes E infelizmente Infelizmente Nós noticiamos Aqui uma vez Que a polícia Não faz o trabalho Porque os camaradas Estão extremamente Armados Lá dentro Então veja só A polícia Que é paga Para proteger a sociedade Não vai ao teu local Porque os traficantes Estão fortemente Armados Imagina uma situação Dessa E aí a população Né A população Se sente segura Por conta do tráfico De drogas Imagina Olha o valor Sendo invertido Aí Olha os valores Sendo invertidos A população se sente segura Porque os traficantes Trazem segurança Né E a polícia Não entra no local Por medo Dos traficantes Que estão fortemente Armados Parece que estão Andando assim Estão para trás Está tudo contrário O valor é invertido Minha gente É o que está acontecendo Aqui em Manaus É o que está acontecendo No Amazonas Né Infelizmente É isso Que nós estamos vivendo Hoje aqui O quarto poder Hoje Está na mão Das facções Infelizmente É o que a gente Consegue perceber E olha só Na alvorada Homem é morto Com quatro tiros De arma de fogo Na frente da casa dele Enquanto conversava Com a namorada Dois homens São identificados De serem suspeitos Do crime Quem conta essa história É a mãe de multidões Mencha a piama Na tela Do Namira O Andro de Souza Maia De 23 anos Estava conversando Com a namorada Em frente A casa dela Na noite deste domingo Por volta De 11 horas da noite Em um determinado momento Dois homens Chegaram em uma moto Não identificados O garupa Desceu Caminhou Até a vítima E efetuou Quatro tiros Em Andro Que morreu Ali no local Em seguida Os dois homens Fugiram Sem serem Identificados Os policiais Da décima Cicom Foram acionados Para irem Até o local Chegando lá Eles fizeram O isolamento Da área E conversaram Com algumas testemunhas E a namorada Que presenciou O momento Em que o Andro Foi assassinado Até agora Não se sabe A motivação E nem a autoria Desse crime O corpo De Andro De 23 anos Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Na Zona Norte De Manaus Para passar Por exames A delegacia De homicídios E sequestros Já está Investigando Esse caso Eu volto com você No estúdio Nós vamos Para o quarto Homicídio Já hoje Aqui dentro Do programa Andro De 23 anos Né 23 anos É na segunda-feira Foi tudo na segunda-feira Nessa madrugada Minha diretora É isso Não É só segunda-feira Estamos começando A semana Né E quatro homicídios Registrados Nesse último final De semana Até agora Ainda tem mais aí Né E eu quero saber De você Que está aí Na sua casa Como é que está A segurança aí Você está vendo O policiamento Nas ruas Você está vendo Viaturas passando Por aí Porque infelizmente Até o momento Ninguém ligou aqui Para o programa Para dizer Luiz Tem viatura sim Tem policiamento sim 23 anos de idade 23 anos de idade Teve a vida aí Ceifada Precocemente Cabe a polícia aí Saber O verdadeiro motivo Desse menino aí Ser morto Estava com a namorada Que presenciou A morte Né Não cai Agora Agora meu amigo Se prepare Porque você pode estar aqui E alguém chegar E atirar no seu amigo Ou no seu cônjuge Ou na sua namorada Ou na sua esposa Minha gente Olha só a situação Falta de segurança É o que a gente bate aqui Quando tem que criticar A gente critica Quando tem que parabenizar A gente parabeniza Mas a gente percebe Que há uma grande necessidade De policiamentos Nas ruas De efetivo Nas ruas Mais de 500 policiais Vão sair das ruas Para começar a trabalhar Em instituições públicas No momento em que a crise Está instalada em Manaus No momento em que a crise Está instalada no Amazonas No momento em que nos presídios Estão acontecendo Vários homicídios Pessoas sendo executadas Não tem nem dois meses direito Do último atentado Que aconteceu nos presídios Aqui em Manaus A gente fala da crise Da situação da administração penitenciária Que precisa ser mudada Mas meu amigo É muita coisa Precisa ser mudada aqui fora Precisa ser mudada lá dentro E a gente não vê nenhuma resposta Quando é que vai começar Essa situação Se há alguma mudança Se há alguma mudança Para acontecer Se há alguma mudança O camarada morreu em frente Da residência dele Na frente da residência dele Estava conversando com a namorada Dois homens em uma moto Chegaram E um deles Que era o garupa Executou o camarada O pessoal não tem segurança É um trabalhar É a D A distância É o jeito Nem para sair para trabalhar O camarada pode Porque não sabe se vai voltar Cada despedida com a esposa Tem que ser aquela despedida Meu amor Eu te amo muito Não sei se volto para casa hoje Cuido dos meninos Qualquer coisa É desse jeito E aí Nós vamos para onde? Para mais um homicídio Que aconteceu em Nova Floresta Mais um caso De homicídio Que aconteceu na cidade Dessa vez A Wanderlei Modesto Homem de sapato azul Na tela do Namira Avenida Topazio O bairro é Nova Floresta Zona Leste de Manaus E aqui No número 675 Tem um corpo estendido Em cima de uma cama Trata-se de Silvino Alves de Souza 48 anos de idade Que foi encontrado Pela manhã Morto Crivado de facas Não se sabe até o momento Qual foi o motivo Quem tirou a vida Do Silvino Os policiais Já chegaram aqui Várias viaturas Pessoal da delegacia De homicídio e sequestro Estamos aguardando A presença do IML E da perícia Segundo informações do patrão Quem tirou a vida Do Silvino Foi enteado dele O pessoal da polícia Também está aqui O pessoal da delegacia De homicídio e sequestro O perito também já está aqui Quando o senhor chegou no local O que o senhor notou Em primeira mão Bem, quando nós chegamos Aqui no local O estabelecimento Estava fechado Com um mau odor Foi quando o solicitante Foi quando o solicitante aqui Que formou a guarnição Que tinha uma pessoa Acho que morta aí dentro Quando nós adentramos Aí no local A pessoa se encontra Dentro do estabelecimento Deitado em uma cama Com sintomas de Ninguém sabe ainda Por certo Se foi faca Uma briga Oito anos de idade A vizinha comentou Pode ter sido aí Motivada Essa morte Pode ter sido motivada Pela briga Que aconteceu No dia em que Ela ouviu as discussões Agora cabe a polícia Elucidar esse caso Não dá pra gente afirmar Que ele era emitido Coisa errada Porque não se tem Essas informações A moça disse Que ele era uma pessoa De bem Era um vizinho simpático Mas que ouviu Sons de algumas brigas Que aconteceram Antecedente A esse homicídio O camarada morreu A facada Essa pessoa Que fez isso aí Me dava muita raiva Agora cabe a polícia Descobrir quem foi E colocar atrás das gás Porque a minha vontade É toda vez que Mostrar esses casos Que a gente conseguir Encontrar o camarada Que fez isso E mostrar a cara dele Aqui Se possível Algemado Atrás das gás Olha só Vou pro comercial Daqui a pouco Eu volto E sai daí não É rapidinho Polícia Não não cabe Não não cabe Não não cabe